A CIDADE NO BRASIL E na merenda tem carne e não é mais angu Problema é o IDEB que me deixa azul E dona Salete, o IDEB é pequeno demais pra nós dois E sempre esse tal de Marcos a me enlouquecer Me enlouquecer, me enlouquecer É assim lá, pequenininho, adorei a confeitaria de lá Tudo muito bem feio É, não se vê mais, fazia tempo, aquele meio leiteiro É, não se vê mais, fazia tempo, aquele meio leiteiro É, não se vê mais e não é o que é mais É, não se vê mais, fazia tempo É, não se vê mais, fazia tempo Olha aqui, olha o Felipe sapo da mão Eu já vi Música 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 O Zoe Lee, a Mara está chamando Timóteo de feio. Ai Mara, é porque ele está verboirado, fofa! O 회ado, fofa! Opa, papibu irado, fofa! Opa, papibu irado, fofa! Ah, joga o carro, não fez tudo! Não acredito que ele pega essa coisa na mão! E o moleque? Ela não entendeu! Ele sobe? Não sobe na parede? Não! Ele tem um lugar na sua casa? É um sapo, não é uma perereca! A perereca não sobe na parede! Pode ver que é o seu príncipe, não despejei! É um príncipe encantado! Falta o beijo! O senhor me dá um beijo! Você! Falta o beijo! Que é o príncipe que está ali! Ele me espera de noite! Oi! Oi! Ela me dá assim, ó! A Emily! Caiu o queijo! Ela não gosta de sapo! Ela não deu beijo ainda pra virar príncipe! Eu tô tentando adiviar, mas se é verdade, mas eu tô aqui! De repente, se eu não vejo ele, ele não vira um baita de um homem! Pois é! Só que ela não tá quieta! Eu tenho um timorcho! Tem a fita da chegada que a Ana saiu correndo, quer ver? A Ana não esperava, olha ali! A hora que nós chegamos, ele tava assim! A hora que nós chegamos, ele tava assim! Tu já conhecias? Não, eu... Não, eu... só por fotos! É, destinação? O que ela achou? É lá do pântano! Pântano da galera! Pântano da galera! A bola... É... 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 Pula, o meu sapo, ele não pula. Eu tenho dois em casa, mas ele é só um pico. Não, ele come os bichinhos. Na verdade, o sapo pula e arranca a minha, mas esse sapo aí tem problema. Ele é cansado de comer o salado no sonho inteiro. Eu vou levar o salado do sapo. Ele tava todo sujo de poeira, assim, debaixo. Aí ele dá banho? Não, ele não dá banho que ele vem de noite só. Só aparece dentro. É, aí ele vai ficar resfriado. Macho perdeu canão. Macho perdeu canão. Macho perdeu canão. E o sapo está posto de marido com ela. O sapo nem se peixe a cara. Essa é a minha diretora, que cuida do sábado. Se ela cuida bem do sábado, ela cuida bem de nós. Agora apareceu o outro, né? Ele tá dormindo lá na grama. Ele dorme debaixo do meu quarto. Aí, essa semana, eu fui nos caspinhos em cima da grama e ele tava lá pegando o sol. Eu tô rindo daquela hora aí. Do que? Tá vendo o sábado? Aqui na festa dos professores, tá rendendo mais do que a festa de lá. Mentira, não é. Aniversário de quem? Eu também. Talvez na 50%. Aniversário das férias de passado e a nossa festa que não teve muito mais pra ver. Agora eu quero saber como é que eu me sinto. Eu me sinto como o Natal na Páscoa. Semana que vem tem galinha lá na escola. Galinha na escola? 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 Eu vou dar uma mensagem ao tio Mísico. O tio Mísico não veio, mas eu gosto dele. Se ele vier, a gente paga um chute-chute pra ele. Azul! Pronto, tá dado o recado pro tio Mísico. O tio Mãe! O tio Mãe! O tio Mãe! NÃO T É EU 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 EPISó trimuxa.